Olá! Gente, fazendo isso, você consegue esse troféu aqui, ó! Esse troféu aqui, ó! Eu esqueci de gravar, mano! Tá vendo aí? Se ligaram aí, né? Fazendo o que eu acabei de fazer, repetindo... Guia de troféu... Tá vendo aí, né, brother? Guia de troféu aqui. Gente, obrigado por assistir mais, para mais guias de troféus. Se inscreva!